O teu amigo em um milhão, espera que você resolva seu problema maior que o meu, sozinho! Não, seu filho da puta! Vai lá, dá lá pro cara lá, vai lá, porra! Vai todo mundo pro caralho! Vai embora da minha vida! Chabelzinho fashion, seu mentir! Ah, vá se fuder também, eu tô fudido, né? Marti... Vá pra puta que te pariu, seu merda! Tchau, tchau!